Bem-vindo mais uma vez ao canal da Atom Estúdios. Hoje posso te dizer que o vídeo está uma verdadeira delícia. Vamos descobrir como os ovos de Páscoa são fabricados. Hummm, já estou sentindo o gostinho do chocolate. Vamos visitar duas fábricas de ovos de Páscoa. A primeira é a fábrica da Lindit, que fica na Suíça. A outra fábrica é a da Oliviero, localizada na Itália. A Lindit é uma das chocolateiras mais tradicionais do mundo. Todo ano ela faz este coelhinho de chocolate para comemorarmos a Páscoa. O chocolate em estado pastoso é despejado nestas formas de silicone. Ah, e tem um detalhe. A esteira dá uma trevidinha para que o chocolate se assente. Então, a metade de cima do molde fecha com a metade de baixo. Lentamente, o conjunto de moldes é rotacionado neste equipamento, fazendo com que o chocolate cubra as suas paredes e ficando com o formato do coelhinho. No ponto final da máquina, os coelhinhos já estão prontos. O responsável pelo setor de qualidade verifica o produto final, por amostragem. Braços robóticos pegam o chocolate e posicionam nos moldes para a sua embalagem. Ah, e não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a trazer mais vídeos com conteúdos relevantes e a dar continuidade a este trabalho. Este papel alumínio dourado é uma característica da marca Lindit. As operadoras completam o acabamento da embalagem e colocam estes lacinhos com um sininho embaixo. Os coelhinhos de chocolate ainda passam por um sistema de esteira. Até serem empacotados para irem para as lojas. Para os chocolates de tamanho grande, a embalagem é feita manualmente, pois é muito mais delicado. A embalagem deve ser colocada cuidadosamente, para que o desenho do papel siga o formato do chocolate. É claro que o tradicional laço vermelho e o sininho não podiam faltar. Que vontade de dar uma murtida, não é mesmo? Partindo para a fabricação do ovo de páscoa tradicional, vamos visitar a fábrica da Oliviero, que fica na Itália. O chocolate é despejado no molde de policabornato. Os moldes são rotacionados nesta centrífuga industrial. O excesso do chocolate é extraído por gravidade. O operador coloca os bombons no meio do ovo de páscoa. Os ovos são transportados nesta esteira, para que se solidifiquem. Os ovos de chocolate, já prontos, são guardados nos carrinhos e colocados na embaladeira. Partindo para o fim, os ovos de páscoa são empacotados para serem transportados para as lojas. Obrigado por ter chegado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E desde já desejamos a todos uma feliz páscoa. Tchau, tchau, tchau.